Fala galera, eu sou a Vitória, professora de matemática da rede Cromos de Ensino e hoje nós vamos fazer a questão 172 da prova amarela. Então galera, olha só, questão 172 diz o que pra gente? Que a loja vai vender em N parcelas e aí sem juros. Ele diz que se ele colocar 5 parcelas a mais, o preço de cada parcela vai ser reduzido em 200. Por outro lado, 4 parcelas a menos aumenta o preço pra 232 em cada parcela. E aí bora lá montar esse problema então. Então vamos chamar de X o valor de cada parcela. Então se o número de parcelas for 5 a mais, o valor de cada parcela é reduzido em 200. Tudo isso tem que dar o valor original, já que não tem juros. Então número de parcelas vezes o valor da parcela. Por outro lado, com 4 parcelas a menos, o preço da parcela sobe em 232. Isso novamente é igual ao valor original, já que não tem juros. Então temos que resolver esse sisteminha, né? Fazendo distributiva nas duas equações, chegamos nessas duas aqui. Então o que a gente faz? Corta o NX em ambas as equações. O que sobrou? Sobrou menos 200N mais 5X igual a 1000. Joga o 1000 pro outro lado. Nessa aqui o que sobrou? 232N menos 4X igual a 928. Jogamos 928 pro outro lado. Vamos pegar a primeira equação e dividir toda ela por 5, né? Todos são múltiplos de 5 aqui. Já a segunda equação, vamos dividir toda ela por 2. Simplificar a galera toda. Então a primeira equação dividindo por 5 fica como? Menos 40N mais X igual a 200. Segunda equação toda dividida por 2 ficou como? 116N menos 2X igual a 464. Se a gente multiplica a primeira equação por 2, a gente consegue fazer um sistema de adição, né? E cancelar a nossa variável X. Então dobrando a primeira equação, menos 80N mais 2X igual a 400. A segunda a gente manteve. Sisteminha de adição, ó. Cancela a variável X. Menos 80 mais 116, 36. Então 36N é igual a 400 mais 464, 864. Dividindo por 36, o número de parcelas vai ser o que? 24. E essa é a nossa resposta, letra B.